Brilha na terra E esclarece os que estão em trevas Abrindo o caminho pra uma nova era Brilha na terra uma luz diferente Que ilumina toda a gente E esclarece os que estão em trevas Abrindo o caminho pra uma nova era Venha conhecer essa luz Essa força que fala a gente Vem provar do seu amor O amor do meu Jesus Vem provar do seu amor O amor do meu Jesus Com ele eu sinto os meus olhos abertos Passei muito tempo num deserto Mas para mim sua luz brilhou E um lindo horizonte então se formou Enquanto eu viver vou anunciar Que meu Jesus breve voltará Enquanto eu viver vou anunciar Que meu Jesus breve voltará Venha conhecer essa luz Essa força que fala a gente Vem provar do seu amor O amor do meu Jesus Venha conhecer essa luz Vem provar do seu amor Vem provar do seu amor Vem provar do seu amor Essa força que fala a gente Vem provar do seu amor Vem provar do seu amor Vem provar do seu amor O amor do meu Jesus Venha conhecer essa luz Vem provar do seu amor O amor do meu Jesus O que é isso?